Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio E pessoal, é o seguinte, vamos jogar aqui nossa segunda gameplay de Survivor Island Nome em inglês é Survivor Island, mas em português é Ilha do Sobrevivente Vamos lá então, estamos aqui com o nosso vilarejo, começando aqui, estamos bem no início né Já fizemos aqui algumas construções, mas vamos lá então, vamos ver o que dá mais para evoluir aqui né Aqui ele está pedindo para evoluir o navio, acho que a próxima tarefa aqui agora né Precisamos de madeira né, 42 de 80 Nossa, escureceu bem na hora que eu abri o gameplay Beleza Já clareou o dia E vamos coletar aqui o que tem que coletar, fazer o que tem que fazer Opa, tem alguém aqui doente aqui né Enquanto a gente não constrói o hospital, vai ter, infelizmente vai ter Deixa eu até buscar porque ele vai morrer mesmo Ah não, não dá, tem que esperar ele morrer para buscar Agora quando ele fica doente ele vai para a barraca Interessante, é morreu, coitado Morreu, então temos que buscar outro Beleza, vamos lá Mas por que que não está vindo aqui os Os mantimentos Aí não vem mesmo né Aí não tem como vir Esperando as madeiras aqui Os beleza, se bem que tem um que está doente Que acho que é louco Os quatro estão doentes Você está doido rapaz Daqui a pouco a gente já fica sem os trabalhadores ali das madeiras Quarenta, quarenta e dois É, vamos esperar eles Fazer agora o que tem que fazer Bom, vai vir um ataque aqui agora Vamos lá, vamos Piratas invadindo Vamos ver se nossa torre ainda está Está boa Acho que está boa ainda Está matando tranquilo Só que agora está vindo mais arqueiro ali né Está quase destruindo o fogo Filho da mãe Derrotados com sucesso Acho que eu vou ter que melhorar aqui agora né Porque se não Se bem que dá para melhorar né Esse daqui não dá para melhorar Porque eu preciso das pedras É, aí no caso que eu vou melhorar o navio Já temos que adiar agora Vamos lá, mais um ataque aqui Vamos ver agora como que vai se sair Na verdade ele não mudou ainda né Enquanto isso morreu Nossa, morreu cinco Tá dois rapaz Vamos buscar aqui já então Olha o fogo Olha o fogo começou a se recuperar Ah, eles mataram o fogo né Apagaram o fogo na verdade né Matar o fogo não tem como Apagaram o fogo Mas o fogo está se recuperando aqui Vamos ver se ele vai se recuperar Tá só fumacinha ali ó Aí O pessoalzinho vai lá Dá uma ajuda Novos sobreviventes chegaram Três Ah, você foi dormir lá Seu pé da mãe O que é isso? O que é isso aqui? Ih, escureceu Vamos atribuir o trabalhador aqui né Pra gente pegar madeira Ah, tá faltando Beleza Já amanheceu Foram lá os cortadores de madeira Parece que estão doentes É, estão doentes mesmo Acho que agora vai demorar um pouco Pra eles Ué, como assim Atingido o número A 10 e 10 Tá certo Coletar Coletar Tem um baúzinho aqui Ah não, é de É de anúncio Oitenta e seis Agora já dá né Oitenta e seis Aí eu passo a melhor aqui Eu posso Deixa eu ver se desbloqueia a clínica Acho que essa aqui é a clínica Vamos ver aqui Batalha Ah não é Ah não Aqui é a clínica Tô precisando de uma clínica Pra não morrer mais É Trabalhadores Vamos esperar agora Então 12% Um de um Um de dois Deixa eu ver se dá pra atribuir Deu pra atribuir aqui Tá faltando caçador né Melhor deixa eu tirar um lenhador E coloco um caçador Beleza Beleza É mas Deixa eu ver aqui Eu vou tirar um daqui da torre Acho que ele vai lá ajudar na Beleza Ele vem ajudar aqui Dá uma mão aqui Porque Que precisa Beleza Conseguimos aqui finalizar então O navio E escureceu E escureceu né Ele ficou o tempo demais A névoa está doente Ah Tem que salvar ele Construa uma clínica É Aqui a gente vai ter que Vamos ver Ah Bem na hora aqui Como que eu vou construir Deixa eu ver o negócio aqui Deixa eu pegar aqui Diminuo aqui Aí vem aqui E coloco Uma aqui Pra ajudar né Ajudar no combate Ou agora Vem um monstro ali Deixa eu pegar Doido Vê se eu vou apagar o fogo agora Ué Agora a gente foi derrotado Agora fomos derrotados Barraca Quatro de seis Vamos lá Vamos lá Aí mesmo O paizinho O paizinho foi lá Filar uma boia lá Desbloquei a tecnologia A tecnologia corte Beleza Construiu mais uma barraquinha aqui Vamos ver Vamos ver aqui Vamos ver aqui agora O que que tem pra Construir a pedreira Ué Recurso de coleta básico Ah tá Precisa de madeira Precisa de madeira Então vamos lá Vamos Colocar aqui Os nossos Trabalhadores Na madeira E mais dois Morreu Temos que construir logo Essa clínica Vamos lá Deixa eu ver Deixa eu ver O que que precisa Construir a clínica Precisa de Oitenta Ah rapaz Precisa de Hum Precisa de pedra Também O que a gente vai Ter que fazer Então a gente vai Ter que criar Primeiro A pedreira É Daí depois A gente constrói Daí já Começa a construir As pedras Então tá Vamos esperar Agora Juntar oitenta Aí a gente Constrói A pedreira Beleza Já adquirimos Recursos aqui Pra Conseguir A pedreira Vamos lá Então Pedreira Colocar aqui Mais Ah não dá Pra colocar aqui Vai aqui Merdão Poxa Deve colocar aqui No meio da floresta Ah não Não dá Não É vermelho Ali Aqui dá Aqui dá Ah posso Mover de lugar Aqui né Esperar agora Guardar Até construir Até construir A pedreira Beleza A pedreira Foi construída Tá E agora Já tá vindo Aqui um ataque Vamos esperar Vamos aguardar Pra ver como Estão Nossas Nossas Defesas Agora Ixi Morreram Mais um Tá Tchau 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 e rapaz temos que reforçar mais o negócio aqui e não estamos dando conta e vamos ver aqui o lenhador o caçador o segredo vai ser aqui golpe de precisão, dano crítico da torre de defesa então vai ter que ser aqui velocidade do movimento vamos com velocidade do movimento o único que dá para aumentar ficou escuro deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que dá para a gente, beleza hoje já tem aqui né, melhor ator melhora a cantina para nível 2 vamos aguardar, deixa eu ver o que tem aqui não é nada baúzinho coletar bom, vamos construir a clínica agora agora já temos aqui os recursos vamos lá a clínica, deixa eu colocar ela meio para cá para o final aqui beleza beleza aí fica pronto, ficou pronta a clínica vamos atribuir vamos atribuir alguém aqui para curar agora os enfermos agora vai ser difícil morrer olha lá já foi 1 vamos ver aqui 2 2 ocioso vamos ver agora o que dá para a gente construir aqui barraca barraca opa vem vindo atacante o outro vem correndo aqui depth né tudo né lá vem 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 né Ah, dessa vez a gente Conseguiu conter Dessa vez nós Combustível Ah, se a gente aumentar a fogueira Menos ficam doentes Entendi Vamos lá, tá vindo mais uma Um ataque aí, né? Vamos ver Piratas invadindo Agora tá vindo mais os fortão É, agora não foi suficiente Vale ao defender Temos que melhorar aqui Tchau 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 só que dá para desbloquear esse aqui, ah deu vamos fazer um solo agora já tem três trabalhadores ociosos, deixa eu ver que se ó, nenhum tá lanhando aqui ó, por isso que tá ocioso 28 de 30 morreu mais um aqui, é construiu e agora acabou os espaços que ainda tem aqui pelo menos para esse ainda tem mais uma batalhinha aqui ó, vamos ver se a gente consegue, acho que agora não vai porque não foi né, então não fiz nenhuma melhora vamos ver é como é de se supor agora começou a faltar comida hein agora começou a faltar comida bom pessoal, é isso daí então, vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí